Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Você que é seguidor desse canal, você que é membro e você que está entrando pela primeira vez, eu convido você, se inscreva no canal, acione o sininho, dá o seu like para você receber notificações de novas mensagens. E a palavra de reflexão que eu quero compartilhar fica até o final, que essa mensagem vai transformar a sua vida. Está escrito em Miquéias capítulo 6, verso 8, Deus levanta o profeta Miquéias num tempo de crise, a qual o povo estava fazendo tudo que era errado, os reis de Israel, de Judá, estavam em pecados, havia idolatria, praticava feitiçaria, havia corrupção, os sacerdotes estavam na corrupção, os juízes também estavam julgando a causa dos poderosos e acabavam prejudicando os pobres e assim havia uma corrupção generalizada. Tanto no lado religioso como no lado da justiça, que se esperava a justiça, que o juiz julgasse conforme a justiça de Deus, viesse ser justo, mas havia pecado, contaminação, os ricos oprimiam os pobres, havia uma desigualdade social, havia tanta opressão com os pequenos, porque os poderosos não tinham misericórdia, eles oprimiam as pessoas desfavorecidas. E Deus levanta o profeta advertindo, se arrependa, porque virá um grande juízo sobre todo o povo. E a palavra do Senhor, do profeta, o que Deus pede do homem, que pratique a justiça. Nós devemos ser justo com nossos filhos, com nossa esposa, nosso esposo, nós devemos ser justo, começar dentro de casa. Seja justo, porque o que agrada o coração de Deus é quando nós fazemos justiça, é quando nós somos justos. Muitas vezes nós queremos o juízo para aquele que nos ofendeu, mas a misericórdia é para nós. Nós devemos ser justos, Deus é justo, Deus é um Deus bondoso, e nós devemos agir com justiça, ser equilibrado. E a segunda parte fala assim, ame a misericórdia, ame a misericórdia. Comece na sua casa, seja misericordioso com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com as pessoas que estão à sua volta, seja misericordioso. Não vai agir vencer o mal com o mal quando você for ofendido. Tenha misericórdia, entenda que a tua luta é espiritual, não é contra a carne, contra a sangue, e sim contra forças malignas. Então, que você não reaja liberando palavras que vão agredir, que vão magoar, que você tenha o coração misericordioso. Mas você vai ter o coração misericordioso se você se voltar para Deus, se você ter uma vida de disciplina, de oração, leitura da Bíblia, aplicando os ensinamentos da palavra do Senhor na sua vida, porque o mundo nos ensina a vencer o mal com o mal. O mundo nos ensina a agir no braço, agir na violência, é xingar, é ofender. Mas nós temos que entender que nós temos uma nova natureza. Quem tem como andar a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Decida, eu vou ser misericordioso, porque meu Deus é misericordioso, e Ele me perdoou, e eu tenho que perdoar as pessoas que me ofendem, e a minha luta é espiritual. Então, eu decido, eu vou vencer o mal com o bem. A minha vida vai glorificar o nome do Senhor. E terceiro, ande humildemente com teu Deus. A Bíblia fala que Jesus, sendo Deus, se esvaziou assumindo a forma de servo, se humilhou até a morte de cruz, e Deus exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus lavou os pés dos discípulos, dando o exemplo de humildade e servo. É aquele que serve. Se você quer ser o maior, é que você tem que servir. Então, Jesus nos ensina que nós devemos seguir os passos de Jesus, servir as pessoas, amar as pessoas, ser misericordiosos com as pessoas, e ser humilde. Quantas pessoas dentro da igreja disputam posição, cargos? Deus, você nasceu de novo, você tem que ter essa marca, humildade, mas peça o Senhor, considere o seu irmão superior a você mesmo, que você ore todo dia, que Jesus cresça e o diminua. Então, coloque em prática esses ensinamentos, porque o profeta Ezequias, ele profetizou no período de 700 anos antes de Cristo, ele foi contemporâneo com o profeta Isaías, e ele profetizou juntamente com esses profetas, como Jeremias, Isaías, que o povo voltasse ao primeiro amor, que o povo se arrependesse dos seus pecados. E hoje essa palavra é para nós. Que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia, que você ande humildemente como o teu Deus, que o próprio Senhor Jesus foi misericordioso, foi amoroso, foi humilde. Aprendei de mim, porque eu sou humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. É o que está escrito em Mateus, capítulo 11, verso 28, até o 30. Jesus diz, Vinde a mim, vós que está descansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Saiba que Jesus, ele foi humilde de coração, e nele nós temos descanso, nós temos refrigério. Então, que você aplique para a sua vida, esses três ensinamentos, ame a justiça, ame a misericórdia, e ande humildemente com o teu Deus. E assim você vai desfrutar uma vida com propósito, uma vida de poder, uma vida que vai impactar as pessoas que estão ao teu redor, e a sua família vai ser abençoada. Eu quero orar por você neste momento. Pai, eu abençoo a todos que receberam essa mensagem, Senhor. Essas três, Senhor, ensinamentos, três atitudes que nós devemos aplicar para nossas vidas, Senhor. Ser justo, Pai, porque o nosso Deus é justo. Ser misericordioso, porque o nosso Deus é misericordioso. E sermos humilde, porque o nosso Senhor foi humilde, veio a esta terra, Senhor, se esvaziando, ó Deus amado, e morreu a morte de cruz, Senhor, que nós possamos, Senhor, ó Deus, marcar essa geração, Pai, com um bom testemunho, Senhor, não com discurso, ó Deus, religioso, mas vivendo, Senhor, uma vida de santidade, uma vida que glorifica o Senhor na terra, Pai. Queremos, Senhor, ser, ó Deus amado, seguir os passos de Jesus, porque está escrito, aquele que diz que está em mim, deve andar como eu andei. A tua palavra diz, santificai-vos, porque vereis a glória de Deus, santificai-vos, que vocês verão a minha presença, porque sem santificação, ninguém verá Deus. E quando nós andamos em santidade, nós, Senhor, ampliamos nosso território, nós, ó Deus, vencemos a carne, o mundo e o diabo, nós prevalecemos, ó Deus, diante dos enganos, diante, ó Deus, das mentiras do diabo, nós vamos influenciar o mundo, e não vamos ser influenciados, porque nós andamos com Deus, nós temos a mente de Cristo. Obrigado, Senhor, por essa mensagem de fé e de esperança. Amém. Que Deus abençoe você. Se essa palavra falou o seu coração, compartilhe com o maior número de pessoas. Que Deus te abençoe. Amém.